A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Estou ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao belíssimo estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Estamos no capítulo 19 e hoje entraremos no subtítulo que ele intitulou Particularidades da Reencarnação. Olha que interessante, meus amigos. Ele fala assim. Perguntar-se-á, razoavelmente, se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagasse a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. E aqui já há algo muito interessante que a gente, às vezes, quer enquadrar tudo no retratinho do menor esforço. É sempre do mesmo jeito e quando a gente coloca que a lei de Deus é perfeita, a gente, às vezes, confunde perfeição com uniformidade. E, realmente, essa perfeição, essa beleza toda está na diversidade. É essa diversidade que vai caracterizar a criatividade de Deus, né? Por isso é que só Deus cria e o homem descobre. Só Deus cria, o homem descobre, em função disso, porque é ilimitável. É limitado, é inigualável, né? É muito lindo mesmo. Então, ele fala, assim como não existe renascimento e do mesmo jeito, é a mesma forma que não existem duas encarnações iguais. E isso tudo tem o processo da individualidade que é contemplado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Isso é muito interessante, meus queridos. Para nós começarmos a pensar nesse grande envolvimento, nesse grande cuidado, que muitas vezes passa pela nossa cabeça de uma forma, vamos dizer assim, despercebida. A gente não percebe isso, porque a gente não é capaz ainda. O nosso nível de abrangência é limitado ao nosso grau de aperfeiçoamento, que é pequeno ainda. Então, nós abrangemos pouco. E aí a gente começa a julgar tudo, a julgar a criação pela nossa própria limitação, quando, na verdade, as coisas não ocorrem assim. E ele vem continuando. Cada entidade reencarnante, a presença particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física. Quanto cada pessoa expõe características diferentes, quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais. E nós estudamos, assim, só poucos casos mesmo, né? Na obra de André Luiz, a gente vai falar que só poucos casos são. É uma mostragem que vem sendo feita, não só na obra Obreiro da Vida Eterna, mas em toda a bibliografia de André Luiz. Nós temos essa beleza da forma diversificada e da desencarnação. Depende da vida que eu tive, dos amigos espirituais que eu grandiei, dos valores que eu cultivei, da atenção que eu dei a certos aspectos. Então tem muitos fatores e é muito lindo a gente ter essa consciência de que nós funcionamos de forma diferenciada. Ninguém é igual a alguém. Temos até no Livro dos Espíritos, quando fala nas parecenças ou semelhanças físicas e morais, que é dentro do capítulo da pluralidade das existências, é muito interessante, né? Quando ele trabalha a questão dos gêmeos. É muito interessante a gente observar e começar a raciocinar acerca desse aspecto da vida. Que mesmo sendo gêmeos, mas são duas individualidades. A gente até brinca, né? Vem aquele guti-guti pequenininho, mas é o recurso que a natureza tem para nos internecer, para despertar em nós o amor. Na verdade, são dois espíritos com as suas escolhas, as suas peculiaridades, o seu funcionamento. É melhor a gente falar assim. O funcionamento é diferenciado. E em tanto funcionamento é diferenciado, a gente não pode exigir posturas iguais. Podem até ser semelhantes, mas igualzinha não. E aí a gente começa a se entender. Quando muitas vezes eu começo num processo de autocobrança, eu tenho que ser igual a fulano, eu tenho que fazer igual a fulano, ciclano e beltrano. Não é assim, né? É esse entendimento, esse acolhimento, esse cuidado de Deus em nos fazer diferente. E ele começa, continua dizendo assim. Os espíritos, categoricamente superiores, quase sempre, em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de estruturas da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, com vista das tarefas que lhes cabe desempenhar. Então são aqueles espíritos que já evoluíram um tanto, evoluíram como? Em conhecimento e também na aquisição de virtude, nas questões morais, no entendimento da finalidade da vida. E são aqueles que possuem já uma definição de tarefas. Tarefas definidas. Para quê? Para o progresso. Então eles vão tendo esse cuidado na seleção do corpo, né? E eles podem ser... Olha qual a criação funcionando perfeitamente. Eles podem interferir nessa essência, nas estruturas cromossômicas, porque eles sabem o que fazer. Aí é que está. Eles sabem o que fazer. Não é que seja privilégio, não. Mas eles já sabem o que fazer do corpo e como a vida funciona. E aí ele continua. Os espíritos, categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual, ou fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino, em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece a semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo encontre o favor ambiencial. Então são aquelas encarnações, não só as compulsórias, gente, mas são aquelas que ocorrem pela força das coisas, pelo próprio padrão hereditário, que é o melhor que aquele espírito pode receber, já que ele não tem condições nem intelectuais, e principalmente morais, para projetarem a própria encarnação. Em função de quê? Em função do não entendimento dos princípios que regem a vida, da finalidade que rege a vida. E ainda aí é a misericórdia divina atuando, sabe por quê? Porque se deixasse por conta dele, a escolha seria desastrosa, com certeza, porque seria uma escolha pautada ainda na visão materialista da vida, na visão rasa da vida, no prazer, na materialidade. E não é isso, né? A gente vai usar, sim, esse corpo físico, a gente vai usar, sim, os recursos materiais, mas a gente sempre repete, para a nossa espiritualização. Recurso. E a gente começa a entender que esse recurso é o menor para o maior. É o menor para o maior. Com certeza, a felicidade, essa felicidade autêntica, global, que é aquela que está centrada na lei de Deus, ela é singularmente ou espetacularmente superior a tudo aquilo que eu posso conceber como prazer da vida material. Então, quando o Espírito entende isso, ele vai até na reencarnação abrir mão de alguns prazeres em busca desta felicidade. E ele encerra esse tema aqui, que é o do particularidade da reencarnação, dizendo assim, entre ambas as classes, porém, e que ambas as classes, a dos superiores, que já conseguem interferir até nas estruturas promossômicas, né? Que já conseguem estruturar a sua própria encarnação, e até aquele outro, que por ser inferior ainda, as questões ocorrem pela força das coisas, então ele coloca, entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de Espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de prefisão. Então, é, é ou somos, né? Nós que estamos naquela questão mediana. Nem tão bom, nem tão ruim ainda, né? Então, possui méritos, possui créditos, sim, porque já descobriu o valor do bem. Mas isso não é tão integral, porque junto a isso, tem as dívidas numerosas causadas pelo engano, pela preguiça, por escolhas equivocadas, muitas vezes por escolhas até conscientes, mas que a criatura sai, ah, vou pagar a conta, vou pagar a conta porque isso me dá prazer, isso é melhor. Às vezes, até dizendo assim, em outra reencarnação, eu resolvo isso. Então, a gente faz uns nozinhos na nossa vida, né? E aí, a nossa reencarnação vai ter que exigir o quê? Cautela de preparo e esmero de previsão. E muitas vezes, meus queridos, a gente se vê assim, né? A gente percebe, muitas vezes, pelo desenrolar da nossa vida, que o planejamento recarnatório do nosso foi bem trabalhoso. Por aquilo que a gente ainda gosta, que a gente sabe que não deveria gostar, mas ainda gosta. por aquilo que a gente faz, sabendo que não era pra fazer, pela nossa indisciplina. Quantas vezes a gente se depara e se descobre sendo alguém muito indisciplinado. Então, a gente fala assim, meu Deus, deu muito trabalho, por quê? Nessa reencarnação, eu tenho que adquirir um tanto de disciplina, eu tenho que entrar no eixo, e aí as atividades, o grupo familiar, as experiências, a gente até percebe que foram cuidadosamente selecionadas para que nós não nos perdêssemos. Bem, queridos amigos, estamos aqui pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, no programa que versa sobre o estudo das obras de André Luiz. E estamos estudando esse capítulo, que é o capítulo 19, que fala sobre a reencarnação. E encerramos o item, o subtítulo, que ele dá Particularidades da Reencarnação. E vamos entrar no sub-item Restringimento do Corpo Espiritual. Essa questão do perispírito, se ajustando ao processo reencarnatório. E aí ele vem dizendo para nós assim, institutos de escultura anatômica funcionam por isso no plano espiritual, brunindo formas diversas de modo a orientar os mapas ou pré-figurações do serviço que aos reencarnantes competirá mais tarde atender. Membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados antes que se deviam os primórdios da rematerialização terrestre. Porque nesses casos, em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades e servidores da justiça espiritual que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes contem no currículo da existência. Meus queridos, que coisa séria é isso, né? Células, olha só, gente, corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados. Então, dá pra gente perceber o cuidado que foi para a elaboração do nosso corpo físico? Dá pra gente avaliar e agradecer muito por esse corpo que estamos usando? Inclusive, esse processo que vai acontecendo ao longo do tempo. Degeneração de algumas estruturas, não é à toa que isso acontece, gente. Leão Denino, o grande enigma, ele fala lindamente sobre esse processo que a gente vai envelhecendo e aí muita gente vai ficando com muita raiva, muito aborrecido. Ah, agora que eu tenho experiência, que eu poderia aproveitar melhor. Mas é para a gente entrar em contato com outro campo de experiências. Vamos observar bem isso. Naquele momento em que eu não posso fazer tudo aquilo que eu fazia, mas abre um campo de possibilidades em que eu tenho que usar a minha inteligência e minha moralidade e pensar assim o que eu posso fazer agora e como posso fazer com mais calma, com mais letidão, com mais equilíbrio, observando que algumas questões não valem realmente a pena. É esse maravilhoso processo e projeto que é oferecido a todos nós e que a gente necessita se autoeducar. Se autoeducar para aproveitar até o último momento. Talvez algumas pessoas estejam internadas num corpo com dificuldades físicas, causando limitações, até numa cama, mas isso não as impede de pensar, não as impede de orar. Nós temos assim uma experiência muito bonita. certa feita a gente foi em Santo Aleixo fazer um trabalho, foi em Magé até e vimos uma companheira que, assim, com muita alegria, ela nos acompanha, acompanha toda a programação da Rádio Rio de Janeiro. E que beleza, essa companheira está presa num leito, mas olha o conhecimento, o entendimento que ela vai ter no aproveitamento desse período reencarnatório. Temos que parar e pensar, meus amigos. E continua André Luiz falando assim. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com seu próprio critério e distante da inferioridade primitivista que deles faria escravo absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitais e que os magnetizadores desencarnados bastante competentes pela nobreza íntima se incumbem de aplicar os fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em base de sonoterapia desse modo regressam ao berço humano nas condições precisas recolhidos a novo corpo qual operário detentor de virtudes e defeitos a quem se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização é muito lindo né gente esse cuidado que com certeza a maioria de nós passou que não somos aquela superioridade mas também a gente já se afastou da questão primitiva então é feito todo um tratamento é psicoterápico né para que a gente consiga entrar nesse novo uniforme de trabalho nessa nova oportunidade de realização aceitando e aproveitando mesmo e aí André Luiz entra no último subtítulo desse capítulo 19 quando ele diz assim corpo físico e aí ele vem dizendo para nós paternidade e maternidade raça e pátria lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia e senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser em forma de tendências e impulsos recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo no esquecimento temporário mas não absoluto das experiências pregressas corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições em que haja falido então só beleza né gente a questão dos nossos pais a questão da nossa etnia a questão do lugar em que a gente nasce a questão do lar em que se está colocado a questão dos parentes do sistema consanguíneo está tudo sendo conjugado meus queridos quanto trabalho quanto amor envolvido nisso e é um a um não é em bloco não é em massa não não é de qualquer maneira não é uma análise criteriosa cuidadosa meu Deus quando eu penso nisso eu falo assim Jesus como é que eu sou amada como é que eu sou amada e aí eu até penso muitas vezes o que que eu estou exigindo da vida porque a gente às vezes começa a exigir a gente entra em alguns processos talvez vocês não mas vou falar eu em alguns processos até de menos valia não é assim não é sado gostaria que fosse melhor e a gente começa a entrar no campo da exigência sem perceber o que já se tem até aqui e ele então continua a dizer André Luiz nesse capítulo intitulado corpo físico nessas diretrizes nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal às vezes deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável porque de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa quanto o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste então gente a gente coloca quando ele fala dessa integração na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram numa sinergia ideal então está tudo certo nesse nosso momento gente e aí por isso às vezes eu tenho que sofrer mutilações e enfermidades eu preciso sofrer isso não é porque estejam me castigando não mas é benéfico para mim inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável por quê para a gente aprender para a gente ter as tarefas necessárias àquele nosso momento espiritual tarefas necessárias e aí ele diz colocando a terra como a escola quanto o aluno que vai de estágio a estágio para as grandes metas educativas não é assim na educação gente a criatura primeira é alfabetizada mas até ser alfabetizada tem todo um critério de maturação de maturação neuropsíquica para a gente começar a valorizar aprender estar maduro para a experiência normal e aí a pessoa a gente vai se assinoreando da alfabetização do gosto da leitura da questão da contagem da nossa localização temporo espacial e vai um pouquinho um pouquinho um pouquinho e cada vez conquistando níveis mais altos do aprendizado por quê? porque a gente ficou maduro para isso e assim também gente na nossa engrenagem evolutiva é pouco a pouco é passo a passo é momento a momento é segundo a segundo até que a gente consiga se levantar vitorioso se levantar vitorioso de quê? daquelas quedas que nós mesmo por desconhecimento por ignorância nos precipitamos então a gente está vendo assim tudo certinho tudo perfeito em tudo muito amor em tudo muito cuidado em tudo muito equilíbrio em tudo muita perfeição mesmo para que a gente consiga chegar sempre ao ponto melhor então que no dia então que no dia de hoje meus queridos a gente possa pensar mais uma vez nisto e eu peço desculpa se às vezes a gente vai sendo até repetitivo mas é o grande ganho do estudo é o aproveitamento então que a gente possa aproveitar bem esse nosso corpo do jeito que ele nos foi oferecido mas que a gente se pergunte o que que eu posso fazer com essa limitação o que que eu posso fazer com esse conteúdo como é que eu posso aprender aprender ajudar melhorar para eu sair né para eu conquistar para eu me levantar parece mortalidade vitoriosa parece mortalidade celeste pensemos nisso meus queridos e sejamos felizes muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou programa estudo das obras de André Luiz